E aí, rapazes aqui, assistindo a Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje, meus amigos, vamos para a próxima lista sobre os jogos da antiga. Vamos falar sobre os jogos que nasceram entre 2001 e 2010. Se você chegou agora, vê o vídeo anterior, onde eu falo sobre meus jogos preferidos até a década de 90, né? Até 2000, que foram jogos que fizeram a minha formação lúdica, né? Que tem uma influência absurda na minha vida. Então, assim que você acabar esse vídeo, vê o anterior, que também está muito maneiro. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Afternet. Se você ainda não é um apoiador do Afternet, vai no PicPay, procura por Afternet BG e escolhe qualquer plano. Lembrando que tem sorteios mensais de jogos, independente do plano que você escolher. Só para você ter uma ideia, nesse mês, independente do plano, todo mundo participa do sorteio de um Pandemic Resposta Rápida. Se você escolher o nível Compad e o nível Brody, que são os niveis mais altos, você participa de um segundo sorteio, que é de um jogo Brás. Lembrando também que tem o WhatsApp do canal, tem Discord, a gente está sempre batendo papo, conteúdo exclusivo no Instagram, para quem é melhores amigos. E nesse mês, para o sorteio em geral, tem o cupom da Gorila 3D de R$150,00. E para os Compad e Brody, o sorteio de uma bolsa da turnos. Então, vai na descrição do vídeo, vai no PicPay, procura por Afternet BG e apoia a gente. E a Estante 42 também patrocina o Afternet, ajuda a gente na criação de conteúdo, todo mês, está dando uma moralzinha para a gente. É uma loja que eu frequento direto. E se você é fora do Rio de Janeiro, na descrição do vídeo tem um link para a Estante 42. Vai lá, compra o seu jogo, que eles despacham para todo o Brasil. E se você for do Rio, você pode comprar pela loja online e retirar na loja sem custo nenhum. Então, galera, vamos dar moral para quem dá moral para o Afternet. Eu não posso esquecer também da queridíssima Turnos, que fornece as camisas iradas que o Afternet usa nos eventos. A bolsa que a gente está sorteando esse mês, para quem é Cupad e Brody, também é deles. Cabe em três jogos dentro, tem um compartimento secreto para tu guardar carteira, powerbank, um monte de coisa que a vida moderna de hoje em dia cobra de você. Então, vai na descrição do vídeo, vai no site da Turnos, dá moral para eles, porque são muita gente boa. Valeu, Recife. Bem, então vamos lá. Começando essa lista na décima colocação, Race for the Galaxy. O Race for the Galaxy sempre foi apresentado para mim como um baita jogo, que eu tinha que conhecer, que era um jogo super importante, era um card game irado e tal, não sei o que, e que lembrava muito a forma como o Puerto Rico funciona, né? Você escolhe uma ação e as pessoas acabam fazendo uma ação pior, mas todo mundo joga em turno de todo mundo, o que é bacana porque não fica aquela coisa parada no jogo. Mas ele entra aqui porque os amigos meus sempre falaram sobre ele, não tinha ninguém que falasse mal desse jogo. E eu juro para vocês que eu não dava muita coisa, eu falei, porra cara, vai ser mais um card game aí na brincadeira e tal, não tem como ser nada muito revolucionário. E me revolucionou. Por mais que eu já conhecesse a mecânica que ele apresenta, ele é um jogo que tinha muita atenção por ser uma corrida, literalmente. Ele é Race for the Galaxy porque realmente é uma corrida pela galáxia. Quem conseguir completar o objetivo primeiro, ganha. Então não é aquele jogo de combate que vai ficar farmando recurso, farmando planeta. Você tem que tentar otimizar o máximo possível para colocar as coisas ali para bater e ganhar. Então eu gosto muito do Race for the Galaxy, ele me chamou atenção por causa disso. E agradeço aos meus amigos que encheram o meu saco para conhecer esse jogo. Mas não, na colocação, Small World. Como eu já falei aqui anteriormente, Small World para mim é um dos jogos mais injustiçados no Brasil. Eu me lembro que quando eu comprei o meu, o meu em inglês, eu comprei ele em Las Vegas quando eu viajei lá para fora. Quando eu entrei na loja, eu chamei muita atenção porque era um brasileiro com 16 caixas de jogo colocando dentro de caixas com isoporzinho, com cheetos e tal. E todo mundo olhando, né? E era engraçado que os caras vinham assim para o dono e perguntavam. Ah, é do Brasil, from Brazil e tal, não sei o que, papapá, papapá. Quando, aí o Small World eu não tinha pego. Eu fui lá, peguei. Aí veio um cara ali, a tola do Nades, a good game, I like this game e tal. Ok, thank you, man. Troquei uma ideia ali com o meu inglês penitenciário, rapidinho com ele. E foi bacana, porque eu não me arrependo em nada. Eu gosto muito dele e eu gostaria muito, agora é um apelo aí, não sei se a rapaziada vai escutar, mas seria muito bom que a Galápagos, que trouxe ele para o Brasil, conseguisse trazer as expansões. Pode ser a caixa stand-alone que também é expansão, que é a underground, ou as expansões menores. Porque eu já joguei tanto o Small World que eu já estou maandro com todas as conexões de raças e poderes especiais. E o que faz o jogo brilhar não é só um mapa novo, mas é você ter as conexões novas entre os poderes e as raças ali para dar uma rejogabilidade. Então, Galápagos, vamos dar essa moral aí, vamos tentar trazer umas expansãozinhas do Small World, valeu? Na oitava colocação, a Moon Ré. Já falei dele bastante, tem review dele no canal. E ele entra nessa lista porque ele me apresentou uma nova forma de me relacionar com jogos de leilão. Porque você parte do princípio que jogo de leilão, quem tem mais dinheiro é o cara que vai conseguir fazer tudo. E no Moon Ré não rola essa parada, tem aquela piranhagem de bota antes, bota para lá, joga para cá, vai para lá, não sei o que, papapá. Se o cara não colocou, tu pode pegar e botar em outro lugar. O lance de você melhorar o espaço, a segunda era, a segunda dinastia. É quando o coro come, porque tem uma porrada de lugar com pirâmide, todo mundo vai saindo, porra, o coro vai comer para conseguir pegar os lugares que tem mais pirâmides e você poder fazer mais pontos. E ele faz isso, ele tem aquela estratégia de você dar o lance, de você colocar. Você tem um comportamento diferente na primeira dinastia, depois um outro comportamento na segunda. E isso é muito interessante. Eu gosto muito do esquema de leilão dele. Eu não acho maneiro quando um jogo de leilão privilegia quem tem mais dinheiro. E o Moon Ré faz isso, ele não vai privilegiar isso, você tem que saber ali controlar as áreas, dominar as áreas no momento certo da pontuação correta. Na sétima colocação, Agrícola. Eu sei que você vai falar que eu disse que o Agrícola não é bom, que eu prefiro Lagranja, mimimi, mimimi, mimimi. Sim, eu continuo preferindo Lagranja, mas como eu disse para vocês, eu estou aqui para falar da carga emocional que o jogo trouxe, do que o jogo mostrou para mim, qual foi a importância dele na minha carreira lúdica. E o Agrícola tem essa importância, por quê? Todo mundo sempre falou do Agrícola, é o jogo de fazendinha, é o jogo que você tem que conhecer, baralha e piriri. E eu fui jogar e realmente ele é um bom jogo de fazenda e ele te pune se você não conseguir jogar direito. Então, ele é pesado, ele entrega o que promete, que é um jogo de fazenda, e acaba moldando o seu caráter para jogos mais pesados, para jogos mais complicados. Não se você tem que administrar as cartas, saber usar as cartas da melhor maneira possível, ele vai te moldando, ele vai meio que te preparando para poder jogar bem outros jogos. Então, o Agrícola tem essa importância de introdução. É como se fosse o teu professor lá do início da faculdade, que tu não sabe porra nenhuma do curso, tu é muito jumento, não sabe o que vai fazer da tua vida. Aí o cara tem lá, introdução à arquitetura, introdução ao direito, administração 1, para você começar a entender como que as coisas funcionam e poder fazer, e poder entrar nesse mundinho e praticar outras coisas, conhecer outros jogos. Então, para mim, o Agrícola vale por isso. Como eu sempre falo nos meus vídeos, jogos formadores de caráter. O Agrícola, eu posso dizer que foi o primeiro jogo formador de caráter que eu joguei. Na sexta colocação, o Seven Wonders. Meu carinho pelo Seven Wonders, ele é grande, porque muita gente falou para mim que, por eu ter jogado Magic, quando eu jogasse Seven Wonders, eu ia gostar bastante. Porque o modo de draft do Seven Wonders é o modo de booster draft do Magic. Você pega um bolinho de cartas, escolhe uma carta, passa para outra, passa para outra, vai ficar passando ali e tal. E o Seven Wonders é isso. Então, eu curti bastante, porque quando eu joguei, eu estava há anos sem jogar Magic the Gathering, hoje eu jogo muito pelo Magic Arena, mas fisicamente eu não tenho jogado mais. Então, ele me lembrou isso. Ele me trouxe de volta para aquele momento em que eu jogava muito Magic the Gathering, porque eu parei lá em 98. Então, quando eu fui jogar, o Seven Wonders era um jogo de 2010. Então, se eu não me engano, eu acho que eu joguei ele em 2011 ou 2012. Ele me trouxe de volta para aquela época do booster draft. E é um jogão, é um baita jogo. Acabou de chegar a expansão armada aí pela Galápagos. Estou amarradão de ter para jogar, para gravar, para criar conteúdo. Vale muito a pena ter uma das melhores expansões para jogos que eu já joguei. Então, o Seven Wonders, ele brilha, ele não perde o charme nunca. E é um jogo que eu gosto muito. Na quinta colocação, o Braz. Esse Braz que eu estou falando aqui é o Braz Lancanshire, que é o Braz que saiu lá em 2007. Eu já fiz review dele, é um jogo que eu gosto bastante. E o que ele marca muito para mim é esse esquema de rotas. E não só de você construir rota e ter recurso. Você tem que ter aquela estratégia de colocar os seus recursos próximos de onde as coisas estão acontecendo. Para que as pessoas peguem o seu recurso e não o recurso que ela deixou farmado lá atrás. E isso é bom. Isso forma um certo caráter. Porque quando você joga jogos onde você tem que ter recursos, você parte daquele princípio que vai socar recurso em qualquer lugar e você qualquer coisa pega ali. Não. No Braz você precisa respeitar essa proximidade. Você pega o recurso no lugar que está mais próximo e se for o seu, o recurso vai embora, tu flipa a fabricazinha e vai ganhar ponto de vitória. Então o Braz me apresentou essa maneira de pensar, de não só sair construindo que nem um louco e socar recurso. Tem que ter essa estratégia de estar próximo das coisas que estão acontecendo. Então por isso que eu acho que o Braz é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. facilmente, aí está no meu top 20, top 30, entre os meus jogos preferidos. E vale a pena muito você conhecer. Aproveita que o que mais tem agora no mercado é a Braz. Braz Brigham. 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 É isso. Braz Brigham e o Braz Lackenshire estão aí no mercado para você poder degustar e entender o que eu estou falando. Na quarta colocação, Power Grid. O Power Grid está nessa lista mais ou menos pela mesma função que o Amunretar, que é o jogo de leilão onde você não vai socar dinheiro para pegar as coisas melhores. Ele é um jogo que você tem que saber fazer conta, bastante conta, porque você tem que saber o custo-benefício de cada usina que você vai usar. E isso é muito maneiro. Não adianta, você tem que saber a hora certa de investir o dinheiro. Não adianta sair largando o dinheiro na mesa, pegando usina, que não vai valer a pena para você. A usina não vai se pagar. Ela não vai render o dinheiro que você investiu nela. Então isso é bem interessante. E ele me apresentou uma forma nova. Do mesmo jeito que o Amunretar me apresentou a como gastar o dinheiro, a saber manipular a colocação das peças para você poder ganhar leilões tendo pouco dinheiro, o Power Grid me ensinou que eu tenho que botar o dinheiro não na melhor usina que tem disponível, mas naquela melhor usina para o que eu estou jogando, para os recursos que eu vou conseguir pegar e para as cidades que eu preciso alimentar no final do jogo. Tem uma máxima no Power Grid que é o seguinte, não adianta você sair expandindo cidade e comprando usina se você não vai conseguir deixar as cidades acesas no final. Então você tem que conseguir alimentar todas as cidades para poder ganhar ponto. E isso do Power Grid, meu irmão, um jogaço, um puta jogo para você saber fazer as contas direitinho e fazer. Eu já vi gente usando Excel jogando, porra, aí não faz o menor sentido. Vai jogar porrido com Excel, eu nem sento na mesa e levanto e vou embora. Na terceira colocação, Galaxy Trucker. No vídeo passado eu falei da importância do Carcassone, que me apresentou o Domino Moderno. O Galaxy Trucker tem quase essa pegada, só que o que ele introduziu de novo para mim, né? O que ele me mostrou de novo é o tempo real. É um dominó, onde você tem que olhar suas peças, fazer o encaixe da melhor maneira possível e está todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Você tem um limite de tempo, porque o primeiro cara que parar vai pegar a ampuleta, vai virar, o tempo vai esgotando e você não consegue montar a sua nave. E não satisfeito, depois disso tem o lance dos meteoros, que pode vir destruindo a tua nave e você acaba chegando em frangalhos onde você tem que chegar. Então, o Galaxy Trucker, ele tem essa importância na minha vida lúdica por me apresentar essa forma diferente de jogar em tempo real. E depois você tem que conferir lá o que o cara fez, né? Porque você tem que ter os encaixes certinhos, né? Então, você depois faz um confere ali na navezinha do amiguinho para ver se ele não botou nada quebrado e separa as peças. Isso é muito maneiro. Então, o Galaxy Trucker fica na referência da memória afetiva por ser um ótimo jogo de tempo real. Na segunda colocação, Dominion. As histórias acabam sementando, porque quando eu acabei de jogar Seven Wonders e disse que gostei muito porque me lembrava do Magic, todo mundo na mesa virou e falou Então, tu tem que jogar Dominion, que esse lembra muito mais o Magic. E eu fiquei louco, por quê? Porque eu tinha um Dominion lacrado em casa. Eu trouxe um Dominion quando eu viajou para Las Vegas. Ele estava em inglês e lacrado. Então, eu cheguei em casa, abri, fui ler a regra, que nem um louco, ver vídeo e tal, para poder jogar. Joguei e gostei absurdamente. Ele é o pai do deck building, ele insere essa mecânica dentro do jogo de tabuleiro moderno. E para quem jogou Magic, isso é mole, porque quando a gente jogava Magic, a gente tinha que montar o deck. E o Dominion nada mais é do que isso. Montar o seu deck e otimizar as ações para não só você ficar fazendo um monte de coisa, mas para poder fazer um monte de coisa e transformar isso em ponto de vitória. E no Magic acontece isso. Não adianta você fazer um monte de combo e não causar derrubo no cara ou não descartar carta para ganhar por library death. Você tem que fazer um deck efetivo, um deck que funcione. Então, você tem que saber mesclar os combos com a transformação em ponto de vitória. Então, o Dominion entra nessa segunda colocação por ser esse jogo que me apresentou essa mecânica e também pela memória afetiva do grande Magic que eu tinha jogado há quase 10 anos atrás. E na primeira colocação não poderia ser outro que não o Puerto Rico. Puerto Rico é um jogo de 2002, então ele já tem bastante tempo aí, né? Vai chegar aí nos 20 anos. Daqui a pouco isso é uma edição de aniversário aí bombada dele. É um jogo feio, ele não chama atenção pela beleza, mas ele te apresenta, de uma forma maneiríssima, o esquema de você fazer a ação no turno dos outros, né? Você escolhe um papel e as outras pessoas fazem aquela ação um pouco pior. E o mais bacana disso tudo, não só por ele te apresentar isso, ele forma o teu caráter, porque se você selecionar num momento errado, meu amigo, tu vai estar dando a vitória para os outros jogadores. Então, o Puerto Rico, ele tem uma excelência absurda como jogo, porque você não pode dar mole na hora de selecionar. Nem sempre a melhor ação para você vai ser a ação que você vai pegar, porque ela vai ser tão boa para você quanto para outro jogador. Então, às vezes, vale a pena você pegar uma ação que é pior para você, mas que é muito pior para os outros jogadores. Então, você saber mensurar isso em Puerto Rico é sensacional. Sem contar a rejogabilidade dele, com a quantidade de construções que você pode ter diferentes, ali no seu tablô, para você construir os engenhos e tal. Isso é bem interessante, é bem bacana para você conhecer. É o mais um jogo que está naquela lista de jogos formadores de caráter. Tem até gente pedindo para fazer 10 jogos formadores de caráter. Eu estou pensando em fazer isso. Talvez pode ser o primeiro vídeo de janeiro, para a gente começar o ano falando sobre formação de caráter com jogos de tabuleiro. Mas o Puerto Rico, ele me apresentou essa mecânica de uma maneira super elegante e me fez entender que eu tenho que ponderar muito na hora de fazer uma ação. Não só pensando em ela ser melhor para mim, mas o que essa ação vai refletir para as outras pessoas. Então, o Puerto Rico é um clássico que você merece conhecer, que você deve conhecer e que merece a sua atenção. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curte e compartilha para a jornada de divulgação. Beijo, forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho